Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esse vídeo aí ele viralizou na internet, né? Foi um caso que aconteceu lá no Ceará e eu recebi esse vídeo de umas 10 pessoas. E como o vídeo estava muito famoso, eu falei, ah, não vou colocar aqui no canal não, que vai ser apenas mais um vídeo que quase todo mundo já viu. Mas um inscrito hoje me chamou a atenção e falou, Antônio, procure informações desse caso aí, informações mais completas, porque as informações que foram postadas até agora, elas não são completas. E eu falei, ah, eu vou procurar e eu encontrei. Encontrei no Diário do Nordeste e também no Ipunotícias. E eu vou passar todas as informações para vocês e também fazer um comentário. Então vamos para a matéria que saiu no Diário do Nordeste. O título da matéria é o seguinte, caminhão tomba com madeira e lateral desliza por metros na rodovia CE-060. O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva e tombou na tarde da última quarta-feira, dia 7, na rodovia CE-060, sentido Mombassa, a Copiara, a 354 quilômetros de Fortaleza. As imagens é possível observar que o veículo trafega em alta velocidade e após o tombo arrasta a lateral por alguns metros da rodovia. Segundo a polícia militar, não houve vítimas fatais e ninguém ficou ferido. O motorista do caminhão, identificado como Leonardo de Jesus, de 26 anos, segundo a polícia, tombou cerca de 400 metros à frente da curva onde o veículo desgovernou. E depois do acidente, o condutor foi submetido ao teste etílico e foi apresentado resultado negativo para ingestão de álcool. E aí, acaba a matéria sem maiores informações. Mas eu procurando mais um pouquinho, achei uma outra matéria em que diz que o caminhoneiro teve ferimentos leves, né? Então, quase nada. Então, pessoal, graças a Deus, só danos materiais. Então, vamos a alguns detalhes desse acidente. Primeiro, fica muito claro aí que o rapaz entrou numa velocidade incompatível, né? Com o tipo de carga que ele estava carregando. Uma carga alta, né? Sem lastro, né? Mesmo o peso está embaixo, está em cima. E também excesso de velocidade nesse trecho, né? Mesmo não sendo mostrado aí o disco de tacógrafo, eu creio que ele estava acima da velocidade máxima permitida para o trecho. E uma outra coisa que me chamou a atenção nessa carga é porque que enlonou uma carga de eucalipto, né? Geralmente essas cargas vêm... Geralmente se carrega essa carga aí desenlonada com cinta, cabo de aço, tudo direitinho, né? Até para efeito de fiscalização. Mas essa aí, além de estar enlonada, dá para vocês notarem nas fotos aí, parece que tem uma cumieira, né? Tem alguma coisa por cima do eucalipto. Agora eu vi vários comentários, tanto no Instagram, quanto no Facebook, pessoas falando assim, né? Ah, um rapaz de 26 anos, sem experiência, correndo demais, excesso de velocidade. Falando que o rapaz poderia estar até bêbado ou sobre efeito de ribite e tal. Quer dizer, coisas que a pessoa fala sem pensar e sem saber, e sem ter certeza. Então, para julgar os outros, é muito fácil, estando no conforto aí do seu ar-condicionado, né? Atrás de um computador, é fácil julgar. Veja bem, não estou defendendo o excesso de velocidade, a forma não cautelosa que ele entrou na curva, eu apenas não julgo por quê. Porque às vezes um minuto de bobeira que a pessoa dá, acontece um acidente grave, acontece um acidente que vem a levar pessoas até a óbito. E outro detalhe da matéria aí em si. Algumas toras dessas madeiras atingiram carros que estavam parados lá, mas danos materiais, coisa pouca. E não é só gente nova que comete irresponsabilidade, não. Na internet aí, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, está cheio de velho fazendo merda. E quando não fazem a merda, ainda ficam fazendo gracinhas para aparecer. Nesses dias eu vi um vídeo, né? E eu comecei a ver o vídeo sem som, aí tinha um senhor de idade já dirigindo o caminhão, né? Todo atravessado, meio de lado assim, eu pensei, meu Deus do céu, o cara está tendo uma convulsão. Não era não, ele estava brincando, né? Ah, que ninguém me pega, bota para derreter e tal. Mas de verdade eu pensei que ele estava tendo uma convulsão, um espasmo, alguma coisa assim. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, desejando a todos e todas aí um ótimo feriado, né? Vamos com muita responsabilidade dirigir tanto na cidade quanto nas estradas, né? Atenção ao trânsito, atenção aos limites de velocidade, use sempre cinto de segurança. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.